Oi pessoal, bem-vindos ao canal Casa da Lili e a receitinha de hoje é muito simples, fácil de fazer e gostosa demais. É um bolo mega maluco, esse bolo é gostoso e tem aquela cobertura que eu vou fazer, aquela caldinha, gente, fica crocante e deixa o bolo ainda mais delicioso. Quer aprender a fazer? Vem comigo! E esses são os ingredientes para o nosso bolo delicioso de hoje. Tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo peneiradas sem fermento, lembrando que a xícara que estou utilizando nesse vídeo é de 250 ml. Uma xícara de água quente, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara de achocolatado em pó ou pode ser chocolate 50%. Uma colher de sopa de fermento e três ovos em temperatura ambiente. Bora preparar essa delícia! Vamos utilizar uma vasilha e nessa vasilha vamos acrescentar o óleo, os ovos e o açúcar. Agora com a ajuda do fuê, vamos mexer aqui até ficar bem misturadinho. E olha só como fica, gente! Fica tipo um cremezinho. E não esqueça de deixar o forno já aquecido em 180 graus no mínimo 10 minutinhos. Vamos adicionar o nosso achocolatado em pó. E agora é só misturar também. E olha que fácil, rápido e prática essa receita, hein? Se está gostando, deixa aquele like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e faça uma visita aqui na casa da Lili. Tem várias receitas bem legais, bem fáceis de fazer. Simples, rápida e prática. Olha só como é rápido. Já misturei. Vamos adicionar a farinha de trigo. E é só mexer também. Olha só como que fica, ó. Uma massa bem pesada. E essa massa aqui, gente, você pode fazer no liquidificador, pode fazer na batedeira também. Ou faz à mão assim, que é super fácil, prático e rápido, né? Aí não precisa utilizar nenhum aparelho eletrônico. Agora vamos adicionar água quente aos poucos. A água não está fervendo, gente. Ela está quente. Ou pode ser morna também. Mas eu costumo colocar mais quente. E agora vai misturando até que ela vai pegar o ponto de uma massa bem homogênea. Misturei bem misturadinho. E agora vamos adicionar o fermento. Olha que fácil, né, gente? Só misturar um pouquinho aqui. Por que será que esse bolo tem esse nome, hein, de nega maluca? Será que ela era maluca mesmo? Ou ela comeu esse bolo gostoso e ficou maluca, hein? Qual será a teoria? Qual será a teoria, hein, gente? Deixa aí nos comentários. Quero saber quem sabe aí por que esse bolo tem esse nome. Olha só. E ela fica assim mesmo, a massinha mais mole, né? Vou colocar a massa aqui na assadeira. Já está untada e enfarinhada, gente. Bora lá. Olha que bonita. Essa minha forma, ela tem 28 centímetros de diâmetro. Vou levar ao forno, 180 graus, de 35 a 45 minutinhos. E aí você faz aquele teste do palitinho. Enfiou o palitinho, se sair limpinho, é a hora de tirar do forno. Olha, pessoal, o bolo já assou, tá bem fofinho. Já raspei aqui das laterais, né, pra ficar soltinho. E agora vamos fazer uma cobertura pra esse bolo. E para a nossa cobertura, vou utilizar meia xícara de açúcar, meia xícara de achocolatado em pó, 3 colheres de sopa de leite e 1 colher de sopa de margarina. Agora é só mexer tudo pra levar ao fogo. Já aqui no fogão, ligamos o fogo em fogo médio. Coloca a panela e vamos esperar ferver. Até formar aquelas bolinhas, gente. Sempre mexendo para não grudar. Olha só, gente, começou a ferver. Agora vamos mexer aqui cerca de mais um minutinho e pode desligar. Esse processo é bem rapidinho. Olha só, como borbulha bastante e já forma esse caminho aqui, ó. A nossa caldinha está pronta, já pode desligar. Agora, gente, é só jogar a calda por cima do bolo mesmo. E essa calda não é uma calda cremosa. Ela é uma calda que fica açucarada quando seca. Então ela vai formar aquela crostinha de açúcar mais cristalizada. Agora vamos espalhar, né, um pouquinho. E olha o resultado do nosso bolinho nega maluca, gente. Essa nega está maluca por quê? Porque ela está deliciosa. Olha só a casquinha. Vou bater aqui para vocês ouvirem aí, ó, como ficou, ó. Ficou uma casquinha super crocante e deliciosa que faz toda a diferença na hora do bolo aqui que você corta. Vamos tirar um pedacinho para ver como é que ficou, né, pessoal? Olha isso. Hummm. Olha que delícia, hein? Se você está gostando da receitinha do canal, deixa aquele like aí para a casa da Deli. Bora ver. Opa, a bandeja quer fugir. Bora ver, bora ver, bora ver. Olha que delícia, olha que fofinho, olha só, que delícia. Olha isso. Macio demais, gente. Fofo demais. Faça aí que você vai gostar muito. E essa foi a receitinha de hoje desse bolo nega maluca deliciosa. Que nega gostosa, hein, gente? Faça aí que você vai gostar também. Se gostou, dá aquele like, se inscreva no canal e acione aí o sininho de notificações. Faça uma visitinha aqui na minha casa para mais receitas fáceis e bem gostosas. Agora, gente, eu agradeço muito a sua participação aqui no canal. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Vem provar essa nega comigo, vem. A nega maluca. Está gostosa demais, hein? Olha que delícia. Que delícia, gente. Se inscreva no canal. Quer provar?